Oi galeri! Acho que tava com os amores. Mas pro canal meus amores é galeri. Como é que é? Oi galeri! Olá galeri! Oi! Tá todo mundo legal? Sim! Hoje eu vim acompanhada de muita gente porque o meu convidado é uma grande estrela. É por causa de mim sim. É uma estrela internacional porque ele vai pra Lala Pelosa. Lala Pelosa! Ele vai pra todos os países. E você arrasa no tapete vermelho. Hugo Glóis! Não é claquete, eu juro. Não é sonorizado. Tem pessoas batendo palmas de verdade. Não é edição. Aquela edição nervosa de YouTube não. É coisa real mesmo. Não que a gente não seja nervoso. Eu trabalho tudo com a coisa mesmo. Que é reality. Que é digital. Gente, o nosso canal hoje recebe essa coisa fofa, gostosa, deliciosa. Hugo Glóis. Porque eu quero conversar com eles sobre uma... Como é que chama aqueles negócios? Um desafio. Não, amor. Eu sou youtuber. Olha, a nossa tag é... AÍ! Aquela, você prefere fazer um canal de YouTube sem essa galera? Ou com essa galera? Eu com essa galera. Primeira pergunta. Eu vou botar uma pergunta lá. Tá. Você prefere... Pra dizer que eu sou fofa, depois eu vou esquentando. Você prefere doce ou salgado? Ah, eu prefiro doce. Vem cá, não tira o doce... Não tire! Meu, você é demais, Hugo. Você acha que eu cheguei aqui à toa? Você prefere ficar sem internet ou ficar sem o boy? Tem que preferir um dos dois, mana? Tem que preferir, mana. Ou digita ou beija. Ah, beija, né? Excepcional escolha, não foi, galera? Boy, né, todo dia que tem internet, a gente dá um jeito. Pega a discada, pede dos amigos, faz o personal hotspot lá, negócio compartilhado. Faz aquela correntinha, né? É, minha filha. Próxima pergunta. Você prefere ganhar muitos recebidos ou o único presente daquele crush que você está na mira há séculos? Um presente do crush, ó. Ah, não? Inclusive, fica essa dica aí, tá, crush? No aspecto fica a dica. Então o pessoal que tá mandando pra ele recebidos, eu divido meus recebidos com o crush. Eu divido também, mas o crush te dá um recebido, tem aquela coisa mais especial, pessoal, pensou em você? Entre abrir mão do que o crush vai dar e aquele bocado de caixa que chega em sua casa, amor. Não diga ao crush, amor, eu lhe dou 10% dessas caixas. Porque geralmente quando tem os recebidos, vem sempre um tênis pra alguém da família a mais. Vem, sempre vem. Com o número errado. Com o número errado, sempre vem. E a pessoa vai pra festa assim, mas vai. Queria saber que o recebido tem uma briga lá em casa pra ver quem vai ficar com o que. Eles ficam assistindo, já marcando, aí você vê pra fulano. Olha, eu vou botar aqui o meu endereço. Porque tão mandando o corpo presente pra mim lá pro meu escritório IES e Cíntia só manda 1% do que eu recebo. Olha assim. Vinheta do plantão. Denúncia. Cíntia Sangalo fica com todos os recebidos da irmã Ivete Sangalo. Pra fechar, o meu prefere ou não prefere? Como é o nome do LaTag, homem? O que prefere? Prefere o quê? Ivete. O que prefere? Ivete. Você prefere? Ivete. Cláudia Lente ou Ivete Sangalo? Eu quero ver agora o que é que ele vai responder. Congela que é a vida da Brasília. Eu não tenho preferência nesse caso, entendeu? É que me der o abadá, eu vou. E essa aqui é algo que é muito importante pra mim, porque é algo que eu fico pensando comigo mesmo. Você prefere o quê? Fazer xixi ou fazer cocô? Porque eu prefiro fazer cocô. Eu me sinto muito melhor depois que eu faço cocô do que depois que eu faço xixi. Mas o problema do cocô... Melhor, melhor. Eu me sinto bem, sacou? Mas o cocô você se cura mais tempo. Sai aquele encosto. Você consegue se curar cocô muito tempo? Depende. Eu como muita fibra, minha. Você prefere o quê? Assuma seu negócio. Não, eu prefiro fazer cocô também, pensando aqui bem. Ih, cocô é um negócio assim, ó. Você dá aquela jogada. E você dá um alívio, né? Pega um panda pop, amor. É um momento... O que é panda pop? Um joguinho que tem. Você vai só libertando as pandinhas. Você responde o WhatsApp quando tá fazendo cocô? Amor, o WhatsApp eu faço reunião. Agora você que faz comigo. Ah, eu tenho... Tá, o que você prefere? É... DVD ou clipe? Hugo... Ah, queridinha. Você achou que é só você que faz saia? Hugo, você é raciocina, né, meu? O que é que eu prefiro? Rapaz, eu prefiro o DVD. Porque assim, o clipe é lindo. Você consegue criar ali uma atmosfera, uma ideia. Mas o DVD tem a onda que eu gosto de fazer, que é cantar, né? É visceral, é ao vivo. Eu nunca refiz nada de DVD. Eu gravo o DVD, ele vai pra mixagem e tal. De uma vez. De uma vez. A gente grava valendo. Isso é muito visceral meu. Então, eu acho que vou preferir o DVD. O que você prefere? Luan Santana ou Wesley Safadão? Eu vou ficar com os dois. Ah, na hora que é o canal dela, bode! Você não respondeu. Verdade. O que você prefere? Música ao vivo ou música gravada? Eu sou uma cantora do ao vivo. Eu funciono de uma maneira em estúdio. Tudo que eu canto ao vivo, eu acho sempre melhor. Porque tem emoção, tem uma interpretação, tem a respiração. Tem uma coisa que é importantíssima pra qualquer artista. Tem um público. No estúdio, eu não tenho eles. Tem a banda, eu prefiro ao vivo. O que você prefere? Dar ou receber? Olha, veja bem. É um ciclo vicioso. Eu gosto de dar. Porque é dando que a gente aprende como receber. Entendi. Amor, é sempre uma coisa a quatro mãos. Limitou a quatro. Que bom. O que você prefere? The Voice ou The Voice Kid? Ai, meu Deus. Honestamente, honestamente, eu tô indo pro The Voice adulto. Eu tô amando a experiência de ir pro The Voice adulto. Ainda mais porque eu acho que é uma estada diferente. É um sentimento diferente. Agora, o que eu mais provei até hoje foi o Kids. Onde eu me relacionei com aquelas crianças de uma forma inesperada, assim. Criei amor por eles. Eu tenho uma relação com eles até hoje. Todos cantam comigo em todo canto. Participaram do meu DVD. A princípio, a minha preferência é pelo The Voice Kids. Agora, pra encerrar, o que você prefere? Instagram ou YouTube? Ai, eu amo. Ó, o YouTube... Ela tem uma cara pra ver aqui. Não, eu tô amando o YouTube, né, gente? Eu tô amando, sabe por quê? Porque tem conversa, fiada. Eu posso conversar, eu me divirto, Hugo. Eu me divirto porque não tem um padrão. Você pode fazer o que você quiser também, né? A gente, assim, aqui a gente pensa, porque é você, a gente botou a luzinha, a câmera e tal. Mas o bom do YouTube é que você pode fazer dentro do carro, em casa, bonitona, mais ou menos. Falar de assuntos diversos. Eu acho que é muito libertador. Eu adoro o Instagram porque você vê uma reação quase que imediata. Você põe uma foto. É muito diferente também. É muito diferente. Mas eu tô piradinha no YouTube. Foi só pra causar polêmica mesmo. A gente quer causar polêmica. A gente quer notinha. A gente quer notinha. A gente quer notinha. Encerrar, encerrar, encerrar. Encerrar, encerrar, encerrar. O que o Gisele acabou de falar. Então, galera, é o seguinte. Se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve no canal de Hugo Gloss. Vai estar aqui, ó. Hugo Gloss.com. Ativa o sininho da notificação da Ivete. Ativa. Ativa o sininho que é o grande barato da vida. É ativar. Quando a pessoa sabe ativar o sininho da Ivete. É. Dá like. Dá like. Dá like. Então a gente vai ficar aqui à vontade. Tem um bocado de coisa pra comer aqui. A gente tá no estúdio do Spotify. Agradecer a turma do Spotify. Aproveitando aqui. Aproveitando que eu tô aqui com o Hugo Gloss e o Spotify. Vocês vão lá no Spotify seguir a gente. Ivete Fragala e o Spotify o seu e o meu Hugo Gloss. Isso. Segue a gente e a gente acabou de lançar. Uma playlist incrível para a festa. Festa Ivete mais Gloss. Vocês vão amar. Curte lá que vai ser sucesso. Começa a dançar. A dançar. Obrigada, amor. Ah, fofujou. Beijo. 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 Tchau, Galê. 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 Tchau, Galê.